Nessa terça-feira, 25 de novembro, o professor Paulo Pires se reuniu com os alunos para uma conversa informal sobre a trajetória dele e ele está aqui com a gente para falar um pouquinho mais. Paulo, conta um pouco da gente como foi a sua saída do jornalismo para a edição e como você concilia o jornalismo, a edição e a vida de escritor. Eu acho que a saída do jornalismo foi um caminho um pouco natural. No jornalismo, eu cobria muito a área editorial. E também eu seguia um pouco o caminho de várias outras pessoas no Rio, pelo menos no mercado carioca, que eram jornalistas e que se tornaram editores, se tornaram diretores editoriais. Foi uma coisa muito natural, me parecia muito natural, porque eu não fazia só críticas, não estava limitado a escrever sobre livros, mas eu escrevi sobre mercado também. Então, eu conheci algumas práticas do mercado. Então, foi uma coisa um pouco natural. A carreira de escritor, como é tão espaçada, como eu escrevo tão devagar e tão pouco, vai como a maioria dos escritores, entre uma coisa e outra. Eu não tenho uma dedicação total a isso, porque é uma mistura de edição, de jornalismo, de dar aulas e sempre dando aula, trazendo para a sala de aula essas outras coisas. É como se fosse tudo uma coisa só. Pelo menos é o que eu procuro fazer. E você diz que tem uma parte boa das coisas que você faz e é uma parte ruim. A parte boa é 20%, a parte ruim é 80%. Qual é a parte boa? A parte boa de qualquer coisa é a parte criativa. E a parte ruim é a parte prática que transforma essa criatividade em alguma coisa concreta. Ou seja, editar é uma delícia e tem várias outras coisas que, para o livro sair, são terríveis. Dar aula é maravilhoso pela troca de ideias com os alunos. Tem várias outras coisas burocráticas que precisam ser feitas para que vocês se formem, para que a gente se... Então, é isso. É sempre... Eu vejo as coisas muito assim. Tem sempre um percentual criativo menor e uma parte da habilidade prática para fazer essa criatividade virar alguma coisa. Por isso que eu falo essa brincadeira. É 20% de 80%. Mas os 20% vale a pena. E só para terminar, para as pessoas que estão começando agora, que às vezes vem você e os professores, é um patamar legal a se chegar assim. O que você diria para quem está começando e se interessa pela carreira de jornalista, escritor, editor? Eu acho que é o mandamento número um de sempre. Seja curioso, tenha curiosidade intelectual, cultive. Curiosidade todo mundo tem, mas cultive essa curiosidade. Transforme essa curiosidade em uma curiosidade intelectual. Depois vai sistematizando essa curiosidade, que é um bom jornalista, um bom editor e escritor nesse fato. Mas é aquela coisa... Você tem que... No momento em que você consegue sistematizar a curiosidade, fazer... Você é um curioso profissional, literalmente. Quando você é um curioso profissional, você é um grande profissional. E você... E o que é melhor? Você é um grande profissional fazendo a coisa que você gosta. Porque curiosidade é da ordem do desejo. Você quer fazer aquela coisa. É isso. Eu acho que é simples falar, não é simples fazer, mas, ao mesmo tempo, não é nada impossível. É só... Eu acho que é uma das formas de ir para frente, eu acho. Obrigada, Paulo. De nada. Ana Luiz, Ergueto, para o TJ, UFRJ.